E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje é monstro. Estou fazendo a visita aqui no Clã Brasil RJ, meu parceiro Douglas me chamou e falou que só tinha ataque fenomenal e eu vou estar trazendo pra vocês aqui agora um ataque que eu achei muito top, mas vamos ao que interessa, vamos a esse ataque fenomenal. Então galera, chegamos aí, o Jean vai atacar o King, vamos lá, vamos ver como ele vai desenrolar esse pagode aí, já começou a chamar o castelo do clã lá com os dois corredores dele, saiu dragão, mago e arqueira. Top demais, vamos ver pra onde que ele vai levar, tá levando lá pro cantinho lá, jogou o arqueirinho ali, galera, hoje tá tão estratégico que não vale a pena você pegar e colocar as edificações laterais. Porque fica muito fácil de tirar o castelo do clã e ser detonado, olha lá, jogou o golem, né, jogou os dois venenos ali, um no rei, um no dragão e no mago, olha lá, jogou a revalquíria pra varrer a porra toda, show de bola, olha isso galera. Agora jogou o mago em cada edificação nos coletores pra poder dar direção pra tropa invadir o centro da vila, olha lá, tá vindo o golem, tá vindo o rei, tá vindo o mago por trás e a valquíria, agora tem uma valquíria lá na ponta de cima e tem uma valquíria aqui embaixo, que entrou ali pra ajudar. Repara agora galera, que ele tá jogando os corredores cadenciadamente, dando direção pros corredores irem direto na defesa que ele quer, entendeu? Isso dificulta muito a defesa adversária, principalmente CV8 galera, olha isso, como tá sendo essa destruição aqui, aqui ele já jogou o castelo do clã, olha lá, no mago ali ó, e jogou uma cura, ainda tem uma cura de reserva, olha a destruição como tá na vila do camarada, tá muito forte, muito pesado esse ataque, estourou a bomba GG ali, mas não deu em nada, ele tem muito porco vivo galera. Galera, upa o porquinho de vocês e vão fazendo esses testes aí, na vila de amigos no clã, entendeu? Pra vocês chegarem na hora da guerra e ter sucesso cara, olha o ataque foi fenomenal, tá de parabéns Jean, olha a sobrou cura, olha a quantidade de corredor, vamos ver onde ele jogou a cura malandro. Muito forte, muito top, galera aqui, manda muito bem no ataque, muito fodástico, como eu falei cara, agora ficou essa cabaninha aqui ó, vamos dar um zoom aqui ó, um segundo já era, levou de ralo galera, show! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!